Boa noite pessoal, estamos de volta com o nosso Tira Dúvidas para as eleições 2024 e hoje o questionamento é o seguinte, o que que configura a propaganda antecipada hoje para a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral? Quais são os requisitos que são configuradores de propaganda extemporânea? Aquela propaganda que acontece antes do período permitido pela legislação, ou seja, antes do dia 16 de agosto, o que que pode acontecer para ser configurada propaganda eleitoral antecipada? A resolução 23.610 vai nos ajudar a resolver porque ela traz a jurisprudência atualizada sobre esses requisitos configuradores de propaganda antecipada. Antes da resposta, me siga no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral e lá no Facebook, cursos Bruno Oliveira. Temos dicas diárias compartilhadas para vocês, feitas com muito carinho, tá bom? Ah, lembrando, o nosso curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições 2024 está em andamento, já estamos na aula 20, tem muito material bacana para adquirir lá no site eleitoralcombruno.com.br. E aí, o que que configura propaganda antecipada? A resolução 23.610 fala o seguinte, que a propaganda para ser considerada antecipada, passível de multa, ou seja, para ter a multa ali como sanção, precisa preencher um dos três requisitos possíveis. São critérios alternativos. O preenchimento de um não precisa preencher todos, basta o preenchimento de um dos requisitos que eu vou citar para vocês agora. Primeiro deles, a propaganda tem pedido explícito de voto? Então, pediu voto na propaganda, vote em mim, ou utilizou palavras mágicas que também são, de acordo com a jurisprudência, indicadoras de propaganda antecipada? Esse é um requisito que já preenchido isoladamente já basta para configurar a propaganda antecipada. Segundo, veiculou um conteúdo eleitoral em um local vedado? Então, por exemplo, outdoor. Eu não posso utilizar, não posso fazer propaganda nem mesmo durante a campanha eleitoral em outdoor. É um local vedado. Então, se foi realizada essa propaganda em outdoor antes do período permitido pela legislação para a propaganda, também configura a propaganda antecipada. E terceiro requisito, meio, forma ou ainda instrumento proscrito, vedado no período de campanha. Então, se durante a campanha existe um meio, uma forma de propaganda, um instrumento utilizado que é proibido, por exemplo, o cavalete não pode mais fazer durante a campanha eleitoral, propaganda utilizando-se do cavalete. Da mesma forma, não seria possível antes do período de campanha, antes do dia 16 de agosto. Ok? Esses critérios, então, são alternativos. Aí muitos me questionam, professor, eu como pré-candidato, o que eu posso fazer, então, durante esse período de pré-campanha? Eu posso mencionar a minha pretensa candidatura? Que eu serei candidato? Com toda certeza. A menção, a pretensa candidatura é totalmente permitida. Eu posso exaltar qualidades pessoais de pré-candidatos, pré-candidatas? Com certeza. Eu posso exaltar qualidades que eu tenho, né? Durante esse período de pré-campanha, e isso não vai configurar como propaganda antecipada. Tem outros atos? Tem. Outros atos que são permitidos, mas pra você conhecê-los, tem que adquirir o nosso curso Escola do Direito Eleitoral, Eleições 2024, no nosso site, eleitoralcombruno.com.br. Te vejo lá, um grande abraço e até a próxima dica do Tira Dúvidas, Eleições 2024. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri